Exposição Dedeísmo, quadro Cultura e Arte e segundo coloco internacional Michel Foucault. Esses são os destaques do telejornal WERJ Online, que começa agora. Olá! Está começando mais uma edição do telejornal WERJ Online. A Galeria Cândido Portinari exibirá a exposição Dedeísmo. Confira mais detalhes com a nossa repórter, Taino Aderossi. Entre o dia 4 de julho e 9 de agosto, acontecerá aqui na Galeria Cândido Portinari a exposição Dedeísmo. A mostra conta com 30 obras da artista Andréia Loyola. E a abertura acontece no dia 4 de julho, às 6h30 da tarde. O nome da mostra faz alusão ao Dadaísmo, que serviu de base para o surgimento de inúmeros movimentos artísticos, como o surrealismo, a arte conceitual, o pop art e o expressionismo abstrato. A galeria está localizada aqui na rua Francisco Xavier, número 524, no campo de Maracanã, da WERJ. E fica aberta de segunda a sexta, de 9h às 8h da noite. Taino Aderossi para o telejornal WERJ Online. No quadro Cultura e Arte de hoje, Thais Apaluso nos fala mais sobre a refilmagem da novela Saramandaia. Saramandaia foi uma telenovela de Dias Gomes, exibida na Rede Globo em 1976. Ambientada na Bahia, a história se situa no fictício município de Boli-Boli, que passa por um predicito sobre a mudança de nome para Saramandaia. Mas o que chama a atenção na cidade são as características exóticas de algumas personagens da história. O professor Aristóbulo Camargo, que vira lobisomina de hoje de lua cheia, Marcina, que provoca incêndios onde toca e queimaduras em quem toca, Dona Redonda, que não consegue parar de comer, Zico Rosado, que põe formigas pelo nariz, e Tristão do Sal, que solta fogo pela boca. A antiga novela teve a presença de Sônia Braga, Ari Fontoura, Antônio Fagundi e Pedro Paulo Rangel. O remake, que começou ontem, às 23h na Globo, promete trazer de volta todas essas loucuras, com o bormô e a irreverência que são próprios da história. A nova versão conta com a presença ilustre de Fernanda Montenegro, Lília Cabral, José Maia, Renata Sorra, Tarcísio Meira e Vera Routes. Grandes emoções já aconteceram no primeiro capítulo. Vale a pena conferir os próximos. O segundo colóquio internacional Michel Foucault apresenta a judicialização da vida. Durante os dias 3, 4 e 5 de julho, haverão diversas palestras e debates ao redor do tema. Para a programação completa, acesse o site abaixo. O seminário acontecerá no Auditório 11, no primeiro andar da UERJ, Campos Maracanã. As inscrições serão feitas durante o evento, no próprio auditório. A entrada é gratuita e certificados serão entregues aos participantes com pelo menos 75% de presença. E fica por aqui mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Blog e Twitter, e de assistir especialmente hoje, nossa edição do programa Penúltiplos. Para vocês uma ótima noite e até a próxima conexão.